Do mês de agosto, que é para a luta contra o linfoma e traz a cor do laço verde claro como símbolo. O linfoma é o termo usado para designar vários tipos de câncer. É o mês que lembra sobre a importância da prevenção, do tratamento e do diagnóstico precoce. Tudo de bom recebe o oncologista Gilson Moraes, já está aqui na nossa casa. A gente vai conversar sobre essa campanha e também sobre essa prevenção. Jéssica. Verdade, ele já está aqui na nossa casa, no nosso sofá. E aí a gente vai conversar sobre esse assunto que é tão importante e muito atual, que vai ser bastante abordado na mídia também, aqui e também nas redes sociais, que é essa campanha de conscientização. Bom dia, doutor Gilson. Bom dia, bom dia a vocês. Que bom poder receber você na nossa casa. É um prazer estar aqui. E para falar de um assunto que as pessoas, elas têm muito medo, né, de conversar, têm muito medo de diagnosticar e por isso, muitas vezes, só quando está no auge da doença, é que elas procuram tratamento. Por que as pessoas têm tanto medo da palavra linfoma ou câncer, doutor Gilson? Tem um estigma muito grande com a palavra câncer, né? Sempre que a gente vê muita gente que não gosta nem de falar a palavra. Aquela doença, fala aquilo, aquela doença, aquele mal e tal. Porque justamente ainda tem aquela concepção de que é uma doença incurável, de que é uma doença mutilante, mas o que a gente vê na realidade, hoje em dia, não é bem isso. O que você estava falando, a importância dessas campanhas todas que são feitas, hoje é o 4 de agosto, é o dia da campanha nacional de prevenção. Então, nós temos outubro rosa, novembro azul, nós temos esse mês agora de agosto, que é o do linfoma. O objetivo delas é justamente conscientizar todas as pessoas para que elas possam identificar anormalidades e que vão ao médico para que a gente consiga diagnosticar precocemente, que o nosso objetivo é esse, diagnóstico precoce. Para que não cheia esse ponto de elevada mortalidade, tratamentos mutilantes, esse é o nosso foco. Olha, a gente vai falando, como você falou, tem o setembro, né? Tem também o novembro, que é bastante abordado. E aí a gente vem falando, assim, de vários outros tipos de câncer, né? E você falou, por exemplo, sobre o diagnóstico, não é isso? Como, por exemplo, eu... Porque o câncer não é escolaridade, não é, doutor? É verdade. Nem classe social, qualquer pessoa pode estar suscetível a essa doença. Ela é genética ou ela pode ser adquirida? Vamos partir daí. É ter uma influência genética importante, sim, mas só que os nossos hábitos de saúde são fundamentais para desenvolver um câncer. Então, outro ponto importante dessas campanhas é justamente esse, desenvolver hábitos de saúde saudáveis. Se você não fuma, se você reduz a quantidade de bebida alcoólica, se você não é sedentário, faz atividade física, tem uma dieta equilibrada, só com essas alterações você já reduz um muito grande percentual de você desenvolver uma neoplasia maligna. Então, essa é a qualidade de vida que você passa a ter uma qualidade de vida melhor, você já está se protegendo de vários tumores malignos. Caramba, que legal. Agora, se aquela pessoa, por exemplo, não seguiu nada disso, não tem aquela, ela não segue esse estilo de vida saudável, com alimentação, exercícios físicos, enfim, quando que ela pode perceber que tem algo errado com o corpo dela? Para ela, por exemplo, procurar o médico para ter esse diagnóstico precoce de um possível câncer. Aí a gente vai ver de acordo com cada tipo de neoplasia. Por exemplo, vamos falar sobre aqui um tipo de câncer importantíssimo no nosso estado, que é o de colo de útero. Sim. Maranhão é o câncer que tem a maior mortalidade entre as mulheres de neoplasia maligna. Então, se nós conseguíssemos, na nossa população de crianças, fazer vacinação ativa da maioria das crianças, nós já iríamos prevenir, já iríamos impedir que essas crianças desenvolvessem o HPV. Sim. A gênese do tumor de colo de útero é o HPV. Então, se a gente conseguisse fazer a vacinação em massa e se adotássemos as medidas diagnósticas com o preventivo, nós já praticamente iríamos reduzir esses números para valores muito baixos. Mas agora vamos falar sobre sintomas. Tudo que é de anormal, por exemplo, colo de útero, sangramento, dor pélvica, você está notando alguma secreção errada? Vá no seu médico. A partir do início das relações sexuais, quando você começa a ter relações sexuais, a mulher deve procurar o seu ginecologista para começar a fazer o exame ginecológico anualmente. Câncer de mama, fundamental também falar sobre ele. Teve alguma normalidade? Notou alguma coisa diferente? Caroço? Eliminando secreção pelo mamilo? Vermelhidão? Vá no ginecologista, no mastologista. Mas independente disso, a partir de 40 anos de idade, a mulher já deve fazer sua mamografia, porque esse exame é fundamental para diagnóstico precoce. É importante a gente falar sobre isso. Câncer de mama, a gente não previne. A gente diagnostica cedo. Sim. Faz diagnóstico cedo. A prevenção não tem como fazer. Não. Por exemplo, a do câncer do colo de útero, que pode ser a vacina na infância. O colo de útero a gente consegue, porque a gente pega lesões pré-malignas e a gente consegue erradicar lesões pré-malignas. Mas, por exemplo, câncer de mama, a gente já não faz isso. Não consegue. Se fala muito erroneamente sobre prevenção. Não. A gente diagnostica cedo. Diagnóstico precoce. Pois é. Quanto mais cedo, menos mutilante o tratamento, mais tranquilo vai ser para a mulher. E para o homem? Para o homem, agora vamos falar sim. A gente tem que falar muito da saúde masculina também, né? Com certeza. A gente fala, a gente sabe o quanto que a mulher é preocupada com a sua saúde. Inclusive, ela é grande responsável também pela saúde da família, pela saúde do companheiro. Vamos falar um pouquinho da saúde do homem, para ele ter uma atenção também, né? Exatamente. Começamos pelo câncer de próstata, que é um dos principais. Porque o homem, inclusive, ao fazer 40 anos, também tem que fazer o exame, né? Que eles têm medo, mas nós temos que apoiar, não precisa ter medo. É um estresse muito grande. A gente conseguir, por exemplo, eu chego nos meus consultórios, eu tenho pacientes que chegam 70 anos, que nunca fizeram o toque retal. 20 anos, 30 anos depois, né? Olha só. É um absurdo, é uma coisa que a gente tem que combater. A gente tem que começar a educar as pessoas desde cedo, que é um exame normal, é um exame de rotina, e tem que ser feito. Porque muita gente, também, pessoas com nível de escolaridade alto, inclusive, acham que fazer uma dosagem de PSA vai resolver o problema. Meu PSA está baixo, eu não tenho câncer de próstata, e não é assim. Não é isso. Tem que fazer o toque retal, é fundamental. Agora, passando para um tipo de tumor também, que é importante, que pega ambos os sexos, que são os tumores de intestino. Que nós temos uma frequência muito alta. Colonoscopia, a partir dos 50 anos, é obrigatório. Todo mundo deve fazer. Porque a gente consegue diagnosticar cedo, a gente consegue pegar lesões pré-malignas nos exames. Então, a gente resseca e a gente evita tumores grandes, a gente evita problemas. Em caso de pessoas que têm, por exemplo, um familiar, que teve câncer de intestino, a gente já baixa um pouquinho isso aí. Ao invés de começar a colonoscopia com 50, a gente já pode fazer com 40, a gente já baixa. Mais cedo. Isso é individualizado. Hoje em dia, cada vez mais, estamos na fase da personalização da medicina. Isso é muito interessante saber o quanto há essa evolução dos tratamentos, do diagnóstico. E muita gente, inclusive, doutor, até quase chegando no final do nosso bate-papo, porque vai ter um mês inteiro para a gente conversar sobre esse assunto, as pessoas têm muito medo das palavras benigno e maligno. Sim. E muitas vezes nem sabem as pessoas aí de casa, né? Mas o que é benigno? É porque o maligno é porque não tem cura, eu vou morrer. Qual é essa diferença dos dois? Para ser bem didático aqui para o nosso público. Os tumores benignos, eles não têm capacidade de invadir tecidos e de mandar metástases para órgãos distantes. Esses tumores a gente trata com cirurgia. Infelizmente, nós temos alguns tumores benignos que não são operáveis. Por exemplo, tumores no cérebro. É uma área muito delicada, a gente não pode operar. Mas muita gente tem esse medo. O tumor que eu tenho é maligno? Aí vamos para lá. Os tumores malignos, eles têm essa capacidade de invadir os tecidos e de mandar micrometástases para outros órgãos. Ou por via sanguínea, ou por via linfática. Então a diferença basicamente é essa. O tumor benigno, ele não metastatiza, ele não mata por invasão de outros órgãos. Os malignos, eles têm essa capacidade de se espalhar pelo corpo da pessoa. Então por isso que é tão importante... Mas os tumores malignos também são curáveis. São curáveis, viu? Se diagnosticados precocemente. Que era o que eu ia falar agora. Por isso que é tão importante você ter aquele médico familiar. Tem a rede pública aí, né? Tendo essa assistência. As redes privadas também. Por isso que é tão importante você ter aquele médico que você já conhece, que você consegue fazer aquela consulta anualmente. O seu ginecologista também para a mulherada. Os pediatras também, né? Que tem os tumores infantis. Isso. Então é muito importante a gente ter esse estreitamento do relacionamento com o médico para justamente, ao perceber alguma anomalia, poder encaminhar para o oncologista e começar o tratamento. Com certeza. E esse mês, assim, vão ter algumas campanhas? Vai ter alguma campanha na rede pública? Sempre, é sempre... O INCA, que é, digamos assim, a nossa entidade mãe, ela sempre organiza todas essas campanhas. Ela é, de acordo com o mês, tem um mês específico para cada patologia. Como esse mês específico é para a prevenção do linfoma, diagnóstico precoce do linfoma, vão ser abordados, vão ser adotadas medidas. Nós temos os hematologistas que tratam muito bem os linfomas. Temos oncologistas também. Fora isso, basicamente é conscientizar a população para conhecer, para reconhecer se tem alguma coisa errada consigo. Para que ela possa ir ao médico e, a partir daí, se possa fazer um diagnóstico de uma neoplasia maligna ou não. Doutor Gilson, a gente agradece muito a sua participação. A gente sabe que o tempo é curto para um assunto tão importante, mas a nossa casa já fica aberta. O convite também, para você voltar outras vezes, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é necessário a gente levar para toda a população maranhense. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando sobre oncologia aqui, que a gente precisa falar, a gente precisa deixar bem claro isso, que as pessoas não têm que ter medo de câncer. As pessoas têm que tratar o câncer, reconhecer precocemente para que a gente possa tratar. Muito obrigado. Iago, é com você.